Fala, Senhor, nesta hora, Senhor, eu te quero ouvir. Eu falava, Senhor, nesta hora, Pai sábio me faz ouvir. Ó, bendito, o Seu nome eterno, eu falava, já quer escutar. Desta hora, repouso e supera, alegria e paz externa. Fala, fala, Senhor, que você é bom, palavras de vida e de gozo. Estou pronto a seguir com o zelo, pelas tuas veredas de amor. Ó, bendito, o Seu nome eterno, que tu falas a quem refutar. Desta hora, repouso e supera, alegria e paz eternal. Fala, fala, Senhor, que eu ouço, palavras por todo o seu gozo. Fala, Senhor, que você é bom, palavras de vida e de gozo. Desta hora, repouso e supera, alegria e paz eternal. Desta hora, repouso e supera, alegria e paz eternal. Desta hora, repouso e supera, alegria e paz, alegria e paz eternal. O que é isso?